Olá, tudo bem contigo? Sabendo que meio bloco mais 5 kg dá o peso de um bloco, quanto pesa dois blocos? Então nós temos aqui o desenho de um bloco. Vamos pegar aqui, se ele fosse cortado aqui ao meio, essa parte aqui fosse cortada aqui. Então seria meio bloco. Meio bloco mais 5 kg, vamos dizer que essa parte aqui é 5 kg. Não está falando. Aqui nós temos meio bloco. Meio bloco. Então meio bloco mais 5 kg dá um bloco. Não está dizendo que esse meio bloco aqui também pesa 5 kg. Não está dizendo isso. Mas é o raciocínio que está por trás da questão. Então um bloco todo vai pesar quanto? Se eu somar 5 kg, mais 5 kg, vai dar um total de 10 kg. Então um bloco todo tem 10 kg. Dois blocos, basta eu multiplicar por dois, nós vamos ter um total de 20 kg. Tá bom, gente? São duas questões que nós temos nesse vídeo aí, tá bom? Peço a você que curta aí, comente. Uma casa está à venda por 270 mil. Para comprá-la é preciso 180 mil de entrada e o restante poderá ser financiado. O valor a ser financiado representa quanto do valor total da casa. Se de 270 mil, nós vamos colocar aqui o zero, mas nem precisava. Nós tirarmos 180 mil, quantos mil nós vamos ficar aqui? 17 menos 8 dá 9, né? Dá 9, né? Emprestou 1 daqui, ficou 1 menos 1, 0. Então 90 mil. O valor financiado representa quanto do valor total da casa? O valor financiado é 90 mil. 90 mil comparado com o valor total, que é 270 mil. Da que fração? A gente pode simplificar esses três zeros com esses três, esse um com esse um, ficou 9 sobre 27. 9 sobre 27 dá para dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, né? Aí vai ficar 1 terço, tá bom? Então a fração que representa o valor financiado sobre o valor total é o valor aí de 1 terço, tá bom, gente? Gente, nós estamos ajudando aí milhares de pessoas a passar em concurso público, tá? Agradeço demais aí pela sua audiência. Peço que você curta, compartilha o nosso vídeo, se possível. Comente, né? Se inscreva no nosso canal. E observe também na descrição do vídeo, lá está todas as redes sociais que nós atuamos. Você pode escrever nelas. E também está o link lá do nosso treinamento, tá? Super treinamento. Nós, entre em contato conosco, né? Você vai lá ter o nosso contato. Nós queremos fazer um plano aí, um planejamento VIP para você, personalizado, tá bom? E vamos agora para a palavra do Senhor, tá? Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que ouro e prata. O rico e o pobre se encontram um a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde, mas o simples passa, adianta e sofre a pena. Então, o provérbios é uma parte bem rica, né? Aqui uma coisa bem importante aqui. Mas vale o bom nome porque tem muitas riquezas. Felizmente, muitas pessoas estão buscando demais as riquezas. Nem que para isso precisa sujar o seu nome. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha se preocupar em ser uma pessoa boa na terra, zelosa, zeloso e de boas obras, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.